Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Informação que eu queria trazer pra vocês há tempos atrás, tá? Há tempos atrás de um dos casos que dá pra ser considerado, porra, um dos casos que comprovam que esse ano do centenário tá zicado, né? Porque o Atlético foi no mercado e trouxe muita gente. E um dos reforços que deu o retorno mais rápido, um retorno quase que imediato, foi o Filipinho. O Filipinho foi uma notícia muito legal, que a gente conseguiu trazer um jogador jovem, de potencial, vindo da Ponte Preta, líder de desarme da última Série B, começou jogando bem desde o Osório. E é importante a gente lembrar que quase ninguém jogava bem com o Osório. O grande ponto é que, quando, pô, tava engrenando ali com o Cuca, sendo utilizado direto, sendo utilizado até em outras funções, chegou a entrar como meia pela esquerda em jogo de Copa Sul-Americana e pegou o meu patite. Parece que aí em Curitiba teve uma série de casos de hepatite e o Filipinho acabou perdendo muita massa, o Filipinho acabou tendo que ficar internado. Então isso só mostra como, além de toda a incompetência que o Atlético escancara no ano do centenário, o centenário vem sendo um ano zicado. E, pô, muita gente considera o Filipinho titular, bicho. Muita gente considera o Filipinho uma peça ali pra jogar ao lado do Fernandinho, pra trazer um pouco mais de conforto pro Fernandinho, principalmente pela capacidade dele de ganhar duelos. E a gente sabe que o Eric é um jogador de altos e baixos, né? É um jogador de muita inconstância, é um jogador que tem suas limitações também. Então o Filipinho, ele virou, além de um xodó da torcida do Atlético pelo que ele entrega, o Filipinho, na minha visão, ele virou uma esperança do Eric sair do time titular. Isso é muito curioso, cara, porque é um jogador que é jovem, é um jogador que a gente viu pouco, principalmente no contexto de Série A, e um jogador que já tem muita esperança ali nele, né? Então a gente vai debater esse retorno do Filipinho, como o Atlético vai poder utilizar o jogador, como o Varini vai poder utilizar o jogador, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, então não tem pra onde correr. Vai lá na KTO, entrando neste QR Code, vai lá pro site, se cadastra, usa o código Três Pontos, ganha 20% de bônus, aí você pode apostar à vontade no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo que o Atlético tá envolvido, tá lá na KTO, vale muito a pena, os melhores odds, os melhores mercados, a gente diariamente traz dicas aqui pra vocês da KTO, agradecer a KTO, uma grande parceira, e pedir encarecidamente pra vocês, quem valoriza meu trabalho, vai lá na KTO, se cadastra, que me ajuda muito. Vamos tentar entender o que é um Filipinho. Filipinho é um volante de boa pegada, acho que é a principal característica dele, um jogador que ganha muitos duelos, um jogador que tem muita capacidade de embates individuais, e um jogador que eu acho que se destaca muito por essa capacidade de roubar a bola, entregar a bola pra equipe e pra equipe construir. Um jogador que eu acho que todo mundo entende que o Atlético sente falta, até vendo os últimos jogos do Atlético, fica muito claro como o próprio Varini entende que em alguns momentos a gente precisa desse volante de mais contenção, a gente precisa desse volante de mais disputa, a gente precisa desse volante de mais capacidade de ganhar duelos quando ele utiliza o Gabriel. Então, a volta do Filipinho, não é só numa esperança da gente não ver mais o Eric no time titular, até porque eu acho isso difícil, mas eu acho que a volta do Filipinho, de maneira geral, pensando em perspectiva de elenco, é uma esperança pra gente não ter o Gabriel como primeira opção, que tem até bons jogos com a camisa do Atlético, mas acho que é um jogador que a gente vai ter um retorno muito pequeno com o Gabriel. O Filipinho entrando, o Filipinho chegando e nos ajudando, a gente vai ver um jogador que pode alcançar um nível alto, e acho que o Filipinho já mostrou isso. Um jogador dinâmico pra caramba, um jogador que luta pra caramba, se movimenta pra caramba. Acho que a postura do Filipinho em campo é o que faz o torcedor do Atlético ter essa simpatia com o Filipinho desde o início. Um jogador que em nenhum momento se escondeu, em nenhum momento é omisso, em todos os momentos luta. Acho que é bom em transições. Acho que essa é uma característica muito legal do Filipinho. Um jogador que tem uma leitura desse jogo corrido, desse jogo movimentado. Não é aquele cara que só sabe marcar quando você tem um ataque e a defesa do Atlético tá posicionada. Acho que até pela herança dele de Série B, os jogos são muito corridos, e a gente sabe que o time do Varini tende a ocupar mais o campo de ataque, então isso gera mais transição pro adversário. Então acho que o Filipinho nesse sentido vai ser uma peça muito útil pro Varini, mas eu tenho um ponto de interrogação em relação ao Filipinho junto ao Martin Varini, que é o fato do Filipinho não ser um bom construtor. A gente sabe que o meio campo do Atlético é um meio campo que precisa de jogadores que valorizem a posse de bola. A gente sabe que o meio campo do Atlético é um meio campo que precisa de boas trocas de passe, de boas conexões. E o Filipinho é um jogador que se destaca muito mais pelo jogo sem bola do que pelo jogo com bola. O grande ponto é, hoje a gente precisa que esse meio campista do Atlético tenha os dois. Tenha o jogo sem bola, é muito importante até pra dar uma sustentação defensiva maior pra outros jogadores que eu acho que são muito mais técnicos e tem muito mais capacidade de construir, como o Fernandinho, como o Christian, como o Zappelli. Então dá pra dizer que o Filipinho ali é um mal necessário, porque você precisa desse cara pra destruir, pra você também começar a construir. O Atlético ali tem uma característica que ele permite posses de bola muito longas pro adversário, é difícil ver o Atlético recuperando a bola rápida, então isso defensivamente faz diferença, mas ofensivamente esse processo de roubar a bola, atacar de novo, roubar a bola, atacar de novo, roubar a bola, atacar de novo, é muito importante. Então acho que o Filipinho nesse sentido ele colabora, mas eu fico me perguntando se tem esse encaixe, sabe? Eu fico me perguntando se a gente pode esperar algo a mais do Filipinho com bola e talvez até possa. E talvez até possa em um jogo que o Atlético é mais estimulado a construir. E talvez até possa em um jogo que o Atlético tem ali mais cenários de estar construindo o tempo inteiro, de estar numa posição de ser mais protagonista. e acho que o Filipinho, querendo ou não, ele pode ser desenvolvido nesse cenário. Então eu tô muito curioso pra saber como vai ser a utilização do Varini em relação ao Filipinho, num setor muito esvaziado. Num setor que a gente perde o Hugo Moura, num setor que a gente perde o Alex Santana, e zero falta dessas peças, zero falta desse perfil de jogador. Mas, assim, quando você tem algumas opções e passa a não ter mais, seu elenco ele perde, por exemplo, a possibilidade de rotação, ou a possibilidade de rodar o elenco, poupar alguns jogadores e manter um certo nível. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, a gente poderia poupar o Fernandinho pra ter o Filipinho. Eu sei que a gente perderia. Eu não tenho dúvida que a gente perderia. Mas a gente também perdeu com o Gabriel. E o grande ponto é, eu prefiro muito mais perder com o Filipinho do que perder com o Gabriel. Isso aí, não tenha dúvida alguma. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, vai lá na KTO, se inscreve. E é isso. Seja bem-vindo de volta, Filipinho. Vamos ver como e quando o Martin Varini vai ter ele ali de volta à relação.